Fala, meus queridos e amados seguidores, luz acesa, câmera, ação, Lorena. Tudo bem, querida? Tudo bem. Começando em 2023, gente, olha, a primeira receita do canal e o pai vai trazer uma receita maravilhosa pra vocês. Já desejo feliz 2023 pra todo mundo aí, né, querida? Isso mesmo, amor. E ó, vamos aprender a fazer um molho bechamel maravilhoso pra depois a gente fazer uma receita espetacular, Lorena. Bora lá. Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo. Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo aqui, tá? Não esquece de deixar um joinha, roda a vinheta e vamos lá, Lorena. 2023, vamos arrebentar a boca do balão, Lorena. Isso aí, amor. De filho e de receita, né? Isso aí. Bora, roda. Então vamos lá, pessoal. Uau, primeira receita do ano, né, minha querida Lorena? Justamente. Gente, hoje, primeiro quero desejar pra vocês feliz 2023. Já deixa nos comentários aqui qual que é a sua meta pra esse ano. Qual que é a tua meta, Bem? Muitos filhos. A minha? A minha é voltar pra academia. Fazer academia esse ano, tá? Conta aqui pra mim nos comentários qual que é a tua meta pra 2023, tá? Ó, o pai vai trazer uma receita sensacional pra vocês, pra começar bem o ano. Eu vou ensinar primeiro, Bem, a preparar o molho branco, o molho bechamel, como a gente conhece, tá? Pra depois eu ensinar um conquilhone recheado de abóbora pra vocês. Uma receita pra começar bem o ano, né? Nossa Senhora, hein? Então, ó, super fácil esse molho, mas presta atenção, tem algumas dicas especiais, tá? Que o pai vai trazer pra você, pra você nunca mais errar, fazer molho branco na sua casa aí, tá? Lembrando que todos os ingredientes, o pai vai continuar deixando aqui na descrição do vídeo pra vocês. É só abrir o box de informação, está tudo especificado. Vamos lá, querida? Vamos lá. Agora ele quer até mãe, tá feio, ele. Agora tá vindo a Alice, né, Bem? Agora vem a Alice, com a graça de Deus. Final de fevereiro, a Alice tá aí, se Deus quiser, a gente mostra pra vocês. O foco é esperar a Alice nascer, Bem, eu não posso nem fazer muito plano. Então tá bom, então. Depois que ela nascer, a gente vê o que que vai fazer. Então, beleza. Ó, o pai separou aqui um litro de leite, separa na tua casa também, vai mostrar o leite, não? Pô, desculpa, meu bem, eu tô acostumado com o Pedro, o Pedro tá de férias. Tá de férias. Um litro de leite, 50 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga. Gente, tem que ser igual a medida, tá? Pra fazer molho branco, se eu for usar duas colheres de farinha de trigo, duas colheres de manteiga. Tem que ser igual a manteiga e farinha de trigo, então 50 a 50. Noz moscada, a gente vai ralar um pouquinho. Um pouquinho de sal também, pra não deixar o nosso molho em soço, né? Pra dar um sabor extra pra ele. Um tchan. Um tchan. E é isso, Bem, basicamente não tem segredo, vou ligar o fogo, não tem segredo pra fazer molho branco, gente. É só usar a técnica certa ali, tá? Tem gente que fala, não consigo fazer molho branco, molho branco queima, e é isso, é aquilo. Não, acabou. Primeiro, o pai tá escolhendo aqui uma panela grossa, mostra aqui, Bem. Panela bem grossa, pra não ter perigo de queimar. Você já comeu aquele molho branco, gosto de queimar, gente? Horrível. Não é legal? Horrível mesmo. Então, escolhe uma panela de fundo grosso, um fuê, pra você sempre tá mexendo o teu molho, né? Pra não empelotar também. Primeiro, vamos ver se já esquentou a panela, tá começando a esquentar, bem. Vou colocar aqui, ó, se liga, manteiga. Eu costumo fazer do meu jeito, então o pai já rala um pouquinho de noz moscada aqui na manteiga, já que ela dá uma fritadinha aqui, tá? Ó, aquela raladinha, não muito, senão é perigosa a noz moscada, tá? Ó, pronto. Ralei um pouquinho de noz moscada, vou deixar derreter bem essa manteiga aqui agora, ó, vamos lá. Ó, agora o pai já vai entrar com a farinha de trigo, ó, mesma proporção e agora vou ficar sempre mexendo aqui. Olha o segredo, agora a gente olha pra ela aqui, eu vou misturar, ela tá tipo uma massinha, amor. Só que ainda não tá no ponto de você misturar o leite, então eu vou continuar mexendo, você vai ver que essa pastinha vai derreter, é a hora certa pra gente entrar com o leite, tá? Então, ó, mexe pra não queimar também, né? Lembrando da panela grossa, ó, pode ver que tá uma pastinha, não tá? Tá. Daqui a pouquinho você vai ver que vai mudar a textura dessa pastinha aqui, ó, vamos lá, ó. Olha lá, gente, olha a diferença, bem, você viu que ele começa a ficar um pouquinho acastanhado, assim, um pouquinho só, gente, tá perfeito, tá? Vamos entrar com o leite, aos poucos e mexendo, ó. Mexe, joga um pouquinho, mexe, ó, ele vai engrossando, é importante sempre mexer, ó. Dissolve bem, ó, por isso que o fouet é top das galáxias. E ele parece que vai dar errado, mas não dá, né? Só mexer aqui, vai dar certinho, tá? Ele vai dissolvendo, ó. Mais um pouco de leite, mistura. Que cheiroso. Fica uma delícia, muito bom. Agora pode adicionar o restante. Tem um litro aqui, tá? Só não pode esquecer. Agora você vai deixar ele ferver um pouquinho, ele vai cozinhar um pouquinho. Eu vou até colocar um pouquinho de sal. Depois eu experimento, tá? E agora vamos deixar ferver, amor. Olha lá, não ficou gruminho nenhum. Consegue ver? Olha o leite, ó. Uhum. Tá? E é isso daqui, agora vamos deixar ferver, eu já volto com vocês. Bom, galera, o pai deixou ferver aqui uns 5 minutos, gente, tá perfeito esse molho branco aqui, tá? Você vai olhar e você vai falar, Diego, mas tá meio líquido. Não, ele não pode estar muito duro nessa parte aqui, porque senão depois, na hora que você for montar, vai jogar um gula dentro, bem. Uhum. Firme, então não pode. Mostra aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, olha esse molho branco, que maravilhoso, ó. Os pontinhos pretinhos e a noz moscada que a gente ralou, tá? Esse daqui é o ponto, você vai experimentar o sal, o pai já experimentou, tá no ponto de sal, do sal certinho. E o bacana do molho branco, o que você pode fazer? A tua base tá pronta, você pode fazer um molho 4 queijos. O que você vai jogar aqui agora? 25 gramas de queijo parmesão, 25 gramas de queijo gorgonzola, 25 gramas de queijo mussarela, queijo gouda, o queijo da sua preferência. Você faz o molho 4 queijos. Quero fazer só o molho de parmesão, coloca aqui 50, 80 gramas de parmesão nesse momento aqui. Pronto, você tem o molho branco de queijo parmesão maravilhoso, molho de gorgonzola e muita coisa que você pode fazer, tá? Então é isso, bem, vou colocar numa travessa ali, já volto com vocês aí, aguenta aí. Molho branco, pronto, você viu que molho branco maravilhoso, Lorena? Ficou sensacional. Fácil, sensacional. Se liga que depois a gente vai usar esse molho branco pra outra receita, tá? Só que antes eu quero mandar os beijos e abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar um membro do canal, quer que o Pai fala teu nome aqui nos vídeos, deixa o teu nome na descrição do vídeo. Clica aqui, ó. Seja membro que agora vai começar, Lorena. Se liga! Quero mandar um grande beijo e um abraço pra Nocire25, Paulo Rabelo, Maurenice Sanches Gonçalves, Claudinei Souza, Arnaldo Hidalgo Jr., Carmen Alves de Souza, Marilda Mari, Cidia Borges, Simone Cordeiro, Vilmar Paulo, Tom Lourenço, Lucas Sampaio, Jaque Castro, Miguel Ferber, Rincão da Limpeza, Sandra Cesário, Wesley Pivoto, Presente de Açúcar, Ramon Regazzi, Regiane Souza, Leny Pereira, Ellen, Luciane Gaines e Jennifer Fernandes. Jennifer Fernandes, deixei pra ele falar, né? Jennifer Fernandes! Galera, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa receita, aprenderam a fazer molho bechamel aqui com o Pai. E agora fica ligadinho que a próxima receita vai ser top das galáxias. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Gente, faz semanas que ele fica repetindo esse nome enquanto tá brincando. Quem será? Jennifer Fernandes, beijo pra você. Ih, feliz.